Onde estiver o corpo se ajuntarão as águias de Deus Nunca faltou alimento para os escolhidos seus Ao ver-nos passando fome no jogo de uma denominação Águia em um bom rasante, em meio de um instante Nos trouxe a revelação Onde tem batismo em nome de Jesus Pode crer que as águias estão por ali Se tem santa ceia, se tem lavapés Tem águias cantando feliz a sorrir Se tem o profeta, assim diz o Senhor É o alimento que nos dá vigor Pra bater as asas e a glória subir Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união É como um óleo precioso que desce na barba de arão Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar A mesa cheia de iguaria E as águias de todos os dias Juntas a saborear Posso ver Moisés, Elias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Dentre essas águias Jesus enxugando todo o nosso canto Dizendo meus filhos não vou mais chorar Três anos e meio são pra desfrutar Este casamento que esperaram tanto Posso ver Moisés, Elias e Abraão Vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João Dentre essas águias Dentre essas águias O mar traz o manto Jesus enxugando todo o nosso canto Dizendo meus filhos não vou mais chorar Três anos e meio são pra desfrutar Este casamento que esperaram tanto